A CIDADE NO BRASIL 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 Pelos séculos dos séculos. Amém. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Somente Ele é quem fez grandes maravilhas. Aleluia. Do Egito Ele tirou a Israel, porque eterno é Seu amor. Aleluia. Amém. E afogou o faraó com suas tropas. Porque eterno é Seu amor. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Do Egito Ele tirou a Israel, porque eterno é Seu amor. Aleluia. Amém. 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 O Senhor nos libertou de nossos inimigos. Aleluia. Ele guiou pelo deserto o Seu povo, porque eterno é Seu amor. Amém. 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 Porque eterno é seu amor Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor nos libertou De nossos inimigos Aleluia Deus nos fez renascer para a viva esperança Aleluia Pela ressurreição do Senhor dentre os mortos Aleluia Da primeira carta de São Pedro Caríssimos Com efeito Com efeito também Cristo morreu uma vez por todas Por causa dos pecados O justo pelos injustos A fim de nos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito No Espírito Ele foi também pregar aos Espíritos na prisão A saber Aos que foram desobedientes antigamente Quando Deus usava de longa inimidade Nos dias em que Noé construía a arca Nesta arca Umas poucas pessoas Oito Foram salvas por meio da água A arca A arca corresponde ao batismo Que hoje é a vossa salvação Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundice Mas é um pedido a Deus Para obter uma boa consciência Em virtude da ressurreição de Jesus Cristo Ele subiu ao céu E está à direita de Deus Submetendo-se a ele Anjos Dominações E potestades Já que Cristo sofreu na carne Vós também Deveis preparar-vos com essa convicção Aquele que sofreu na carne Rompeu com o pecado Assim Ele viverá o resto de sua vida corporal Guiado pela vontade de Deus E não por paixões humanas Basta o tempo que passastes Praticando os caprichos dos pagãos Entregues a dissolução Paixões Embriagueis Comilanças Bebedeiras E idolatrias abomináveis Agora Eles estranham Que não mais Vos entregueis A mesma torrente De perdição E vos cobrem De insultos Mas Eles terão De prestar Contas Aquele que está pronto Para julgar os vivos E os mortos Pois Exatamente Para isso O evangelho Foi anunciado Aos mortos Para que sejam julgados A maneira dos homens Na carne Mas possam viver Conforme Deus No espírito O fim De todas as coisas Está próximo Vivei com inteligência E vigiai Dados a oração Sobretudo Cultivai o amor mútuo Com todo ardor Pois o amor Cobre uma multidão De pecados Sede hospitaleiros Uns com os outros Sem reclamações Como bons Administradores Da multiforme Graça De Deus Cada um Coloque A disposição Dos outros O dom Que recebeu Se alguém Tem o dom De falar Proceda Com palavras De Deus Se alguém Tem o dom Do serviço Exerça-o Como capacidade Proporcionada Por Deus Afim de que Em todas as coisas Deus seja glorificado Em virtude De Jesus Cristo A quem pertencem A glória E o poder Pelos séculos Dos séculos Amém O Cristo Morreu pelos nossos Pecados Pelos ímpios O justo E ofertou-nos A Deus Foi morto Na carne Mas vive No espírito Aleluia Está à direita De Deus Após ter aceito A morte Ficando-lhe Subordinados Potestades Poderes E anjos Foi morto Na carne Mas vive No espírito Aleluia Aleluia Das Catequeses De Jerusalém Batizados em Cristo E revestidos De Cristo Vós os tornaste Semelhantes Ao Filho De Deus Com efeito Deus Que nos predestinou Para a adoção De filhos Tornou-nos Semelhantes Ao corpo Glorioso De Cristo Feitos Portanto Participantes Do corpo De Cristo Com toda razão Sois chamados Cristãos Isto é Ungidos Pois foi de vós Que Deus disse Não toqueis Nos meus ungidos Tornastes-vos Cristãos No momento Em que recebestes O selo Do Espírito Santo E tudo isto Foi realizado Sobre vós Em imagem Uma vez Que sois Imagem De Cristo Na verdade Quando ele Foi batizado No rio Jordão E saiu Das águas Nas quais Deixaram A fragrância De sua divindade Realizou-se Então A descida Do Espírito Santo Em pessoa Repousando Sobre ele Como o igual Sobre o igual O mesmo Aconteceu Convosco Depois que Subistes Da fonte Sagrada O óleo Do Crisma Vos foi Administrado Imagem Real Daquele Com o qual Cristo Foi ungido E que é Sem dúvida O Espírito Santo Isaías Contemplando Profeticamente Este Espírito Disse Em nome Do Senhor O Espírito Do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor Me ungiu Enviou-me Para dar a boa nova Aos humildes Cristo Jamais Foi ungido Por homem Seja com óleo Ou com outro Unguento material Mas o Pai Ao predestiná-lo Como salvador Do mundo inteiro O ungiu Com o Espírito Santo É o que nos diz Pedro Jesus de Nazaré Foi ungido Por Deus Com o Espírito Santo E o profeta Davi Cantava Vosso trono Ó Deus É eterno Sem fim Vosso Cetro real É sinal De justiça Vós amais A justiça E odiais A maldade É por isso Que Deus Vos ungiu Com seu óleo Deu-vos Mais alegria Que aos Vossos amigos Cristo Foi ungido Com o óleo Espiritual Da alegria Isto é Com o Espírito Santo Chamado Óleo De alegria Precisamente Por ser o autor Da alegria Espiritual Vós porém Fostes ungidos Com o óleo Do crisma Tornando-vos Participantes Da natureza De Cristo E chamados A conviver Com ele Quanto ao mais Não julgueis Que este crisma É um óleo Simples e comum Depois da invocação Já não é Um óleo Simples ou comum Mas um dom De Cristo E do Espírito Santo Tornando-se Eficaz Pela presença Da divindade Simbolicamente Unge-se com ele A fronte E os outros Membros E enquanto o corpo É ungido Com óleo Visível O homem É santificado Pelo Espírito Santo Que dá a vida Quando abraçasteis Vossa fé Fostes marcados Com o sinal Do Espírito Santo Prometido O qual é o penhor Da nossa herança Para salvar o povo Que ele conquistou Em louvor da sua glória Aleluia Deus nos ungiu E nos marcou Com o seu selo E deu aos nossos corações O seu Espírito Como o penhor Da vida eterna Aleluia Para salvar o povo Que ele conquistou Em louvor da sua glória Aleluia A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó Deus, louvamos A voz, ó Deus, ó Deus, ó Deus A voz, ó Deus, ó Deus, ó Deus E os céus e seus poderes Sois santo 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 Senhor Deus do Universo Proclamam os céus e terra A vossa imensa glória A vossa celebra o coro Glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas A nobre multidão E o luminoso exército Dos vossos santos martiriz A vós por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente De imensa majestade E adora juntamente O vosso Filho Único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo, Rei da glória Do Pai eterno Filho Nasceste de uma Virgem A fim de nos salvar Sofrendo vós a morte Na morte triunfastes Na morte triunfastes De Deus do Pai De Deus do Pai da glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazei-nos ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Deus eterno e todo-poderoso Que no sacramento pascal Restaurastes vossa aliança Reconciliando convosco A humanidade Concedei-nos realizar em nossa vida O mistério que celebramos na fé Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus